Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones E antes da gente começar, eu queria lembrar vocês galera, que está com uma promoção maluca na Kabum junto com a HyperX A cada 100 reais de compra de produtos HyperX e Kingston, você vai concorrer ao Loot Drop da HyperX É uma caixa cheia de produtos da HyperX de games, vocês sabem que é dos gamers Dá uma olhada nessa caixa e as coisas que vem dentro Vem tudo isso aí dentro da caixa E aqui tem, olha o mouse, tem aí o headset, tem boné, tem aí o mousepad, tem também teclado Tudo aí para você jogar os seus games Então é isso galera, não esqueça de conferir, o link está aqui embaixo da promoção 100 reais de produtos HyperX ou Kingston, você está concorrendo Bom galera, Crackdown 3 foi adiado, não sei nem quantas vezes já foi adiado esse jogo Ele foi adiado agora para fevereiro de 2019, mas não tem data confirmada ainda Eles falam que o motivo do atraso no lançamento foi garantir a melhor experiência que os fãs merecem E mais detalhes serão compartilhados na E3 Ele foi, ele tinha sido confirmado para 2016, foi adiado para 2017, depois 2018 e agora 2019 Vamos ver se vai sair mesmo ano que vem ou não Crackdown 3 é um jogo aí que eu não joguei o Crackdown 2 nem o Crackdown 1 Então não sei muita coisa, a gente sabe que tem o Terry Crews, faz parte do marketing do jogo E promete ser um jogo multiplayer gigante que quebra tudo Deve ter Battle Royale, eu acho que esse adiamento deve ser para lançar o Crackdown Battle Royale Sei lá, mas foi adiado novamente Bom galera, a Nintendo lançou uma campanha publicitária para o novo jogo do Mario, o Mario Tênis Simplesmente incrível, eu vou deixar o link do vídeo na descrição Porque sabe como é que é a Nintendo, então não vou postar, não vou passar o trailer aqui Porque a Nintendo é muito chata Mas é um trailer do Mario Tênis junto, o Mario com o Rafael Nadal Dois minutos de vídeo, muito legal o Rafael Nadal para quem não sabe, um dos maiores jogadores de tênis do mundo E da história também, é um cara incrível E é muito legal, o Nadal jogando contra o Mario e tal O Mario Tênis é um jogo que eu gosto muito Eu joguei muito na época do Gamecube E assim, faz muito tempo que eu não jogo o Mario Tênis Tomara que esse seja bom, porque o último que teve não foi muito bem visto Assim, do Yune, o povo não gostou muito Era para o Yune, agora não sei Bom, mas vai ter agora o Mario Tênis Ace E está muito bonito, vamos ver se o jogo é legal E agora um negócio que eu nem sabia que estava confirmado Mas aparentemente o nosso grande herói Gavião Arqueiro estará no filme dos Vingadores 4 Pô, agora sim Então ele não morreu, ele não sumiu Ele está aí vivo, ele falou aqui O Jeremy Renner, que é o ator do Gavião Arqueiro Falou que teve que filmar o Vingadores 4 com ossos quebrados em ambos os braços Após um acidente num set de um outro jogo Falou Renner compartilhou que estava machucado no Instagram John Hammer, com estrela do longa metragem de comédia e ação Onde ele se machucou Mencionado anteriormente Também havia sido falado sobre o acidente quando foi no show da Ellen Dizendo que algumas cenas acabaram só sendo resolvidas na pós-produção O acidente aconteceu quando o ator precisou subir numa pilha de mais ou menos 20 cadeiras Em uma cena de perseguição Uma delas se quebrou, caiu junto comigo e quebrei o braço Caraca Então tá aí, né O Gavião Arqueiro está confirmado no Vingadores 4 Infelizmente ele não apareceu no trailer Cara, eu gosto muito do Gavião Arqueiro Eu acho ele um personagem muito legal Óbvio que ele não é super, super, super Mas tipo, a Viva Negra também, não E ela estava nesse novo filme dos Vingadores Então dá Dá pra botar o Gavião Arqueiro E o ator é muito bom também Então que bom que ele vai voltar aí Bom galera, agora mais coisa sobre God of War, ok O Corey Barlog Barlog Barlog, é Que é o diretor criativo do jogo Comentou sobre o que os fãs perguntaram muito O que eu perguntei muito também Que é, o que aconteceu com o Kratos depois do God of War 3 E antes do God of War 4 Porque não foi explicado God of War 4 não, não é do God of War E o Corey Barlog Comentou que isso vai ser explicado sim Ele falou o seguinte Essa conexão é extremamente relevante Esse aspecto torna-se tão mais interessante Depois de você descobrir quem era a Faye Depois de jogar o capítulo 2 do Jornada de Kratos A primeira acaba sendo ainda mais interessante Se a história fosse contada cronologicamente Muito seria revelado cedo demais E a realização que a trilha teria Seria muito menos especial Eu realmente quero contar uma história específica de Kratos Que ligue diretamente a God of War 3 Ao novo jogo Incrível, tomara que faça isso Esse período é indefinido Porque acredito que existem várias histórias nele Acredito que é uma narrativa principal E várias outras menores É basicamente eles falando que Em algum momento Ou eles vão lançar um DLC Contando essa história Ou eles vão lançar Em algum momento um prequel Mostrando o que aconteceu Pós-Guardia 4 3 Até esse novo O que eu acho que seria incrível Apesar de eu não gostar de prequel Esse é o prequel que eu queria ver Bom galera, vou finalizar por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever E de novo todos os dias Em vários horários Clica no gostei Comenta aqui embaixo Até a próxima Com mais um jogo Mais um vídeo Valeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí